Ontem falou para a estrelinha que lhe aparece todas as noites à porta de casa, mais brilhante do que nunca. Às onze e meia aparece à porta de minha casa. É uma estrelinha que eu nunca tinha identificado. E a partir do momento que comecei a olhar para ela, ela é um bocadinho laranjinha. E então está apontada para lá. Está lá sempre? Está lá sempre. Está lá sempre àquela hora. E vão os dois ou vai só o David? Vou mais eu. Ela não vai tanto. Ela fica mais no telemóvel a observar os vírus, as fotografias. Eu vou lá fora. Não sei eu só respirar. Fala com a estrela. Olha lá a minha molinha, que era como eu gostava de lhe chamar. A minha molinha sempre. Nós estamos a rir. E dizer-lhe sempre, o papá está aqui e olha por nós. Nós vamos seguir em frente e estamos a seguir em frente. Mas vou lá e digo boa noite. Mas desta maneira, o olhar para uma estrela e falar com a estrela, o estar permanentemente a ver vídeos da vossa filha, o escrever um livro, o alimentar um blog, como o blog que têm, é uma forma de sublimarem a dor e o amor? Ou não? Eu acho que eu, quando criei o blog, eu tinha muito medo de esquecer a minha filha. Eu falo muita vez nisto. Fala assim. Porque a minha filha só viveu um ano. Essa frase eu também a escutei. E toda a gente me diz, ah, não, nunca vais esquecer. Mas eu já não me lembro do cheiro da minha filha. Eu já não me lembro do bom da minha filha. Quando ela disse mamãe... Mas ainda dorme com um pijama que era da sua filha, só que já perdeu o cheiro. Já perdeu. A minha cabeça quer acreditar que o cheiro está lá, mas não é o cheiro dela. Já é o meu, misturado com o pijama. Mas tenho aquele pijama, não sou capaz de tirar. E eu tenho muito medo de esquecer a minha filha. Muito medo. É algo que me atormenta muito. Porque a nossa memória é finita. E eu não tenho mais recordações dela. E algum dia eu posso esquecer que... Não vou esquecer que ela existiu, mas posso esquecer aquilo que ela representou cá. Eu tenho, não é dúvidas, mas assaltam-me várias questões. Vem aí a Maria Eduarda. Isto não é, isto pode não ser, isto pode, isto não pode ser um ónus demasiado pesado para a Maria Eduarda. É. Já pensaram nisso? Já. Eu tenho muito medo que a minha filha sinta que está a viver debaixo do fantasma da irmã. Não é a Maria Pilar? Não é. Nunca vai ser. Mas você acredita que foi a Maria Pilar que a enviou? Quero acreditar que sim. E estou muito ansiosa com o nascimento dela para a conhecer e para ver que realmente está tudo bem e que ela vai ser minha. Apesar dos filhos não serem nossos, não é? Os filhos são um empréstimo para nos mostrar o que é que é o verdadeiro amor. De quem? De Deus? Hoje eu já... Como esta conversa entrou um canal que tivemos ali, é interessante. É verdade. Para a Maria José Pascual. E eu, quando ela disse que tinha respeito pela morte, porque não sabia que era pecadora e não sabia se lá em cima havia um purgatório ou não, eu já penso de outra maneira. Não querendo questionar a fé de ninguém, eu acho que o meu purgatório é cá em baixo. Sim, isto é um inferno mesmo. Muitas vezes para algumas pessoas é um verdadeiro inferno. E acredito que um dia, eu quero acreditar que um dia vou ter com a minha filha e que quando lá chegar ela... Maria Pilar voltou à casa. Voltou. E um dia vou ter com ela. Mas eu sei que a Maria Eduarda merece tudo de nós, merece o melhor de nós, porque ela não pediu para nascer. Vou tentar não falhar. Vou falhar, mas vou tentar não o fazer. Faz parte do processo de ser mãe e de ser pai a falhar? E quero muito... Estou muito curiosa para a conhecer. Tem sido uma gravidez particularmente ansiosa, assim... Tem medos suplementares? Está tudo a correr bem? Está, graças a Deus. Sim. Eu falo muito com a Maria Eduarda e peço-lhe muita vez desculpa, peço-lhe desculpa, porque eu acho que até ali aos 5 meses não criei a ligação com a minha filha, porque eu tinha muito medo de ir a perder. E eu pensava assim, olha, se perder, não dói. E peço-lhe muita vez desculpa por não ter aproveitado, por ainda hoje não aproveitar a 100% da gravidez. Peço-lhe muita vez desculpa se estou a compará-la com a irmã. E digo que amo-lhe muito e peço-lhe muito à minha Maria Pilar para proteger esta irmã.